Mas é ritmo de jogo, né cara? Depois de oito meses ali eu tô sem jogar Fico muito feliz assim mesmo com o meu desempenho geral da partida Bom Anderson, primeiro, você chegou a conversar com o Rafael Cabral depois de ontem E como que é pra você essa oportunidade, esse novo momento agora com a camisa do Cruzeiro Como é que você tá encarando isso tudo, com o apoio do torcedor inclusive? Cara, como eu falei, com o apoio do torcedor fica muito mais fácil, né? Quando você entra em campo e eles te incentivam, gritam seu nome Fico muito feliz com isso E o Rafa me deixou muito boa sorte, a gente conversou muito E fico feliz também por ele, se ele tá buscando outro caminho, não sei Faz parte da diretoria essa parte, não posso comentar Mas se ele ficar no clube e eu decidi sair, ele que vai decidir que é o melhor pra ele Mas ele me deu apoio, desejou boa sorte no jogo E fico feliz, né? Com o meu desempenho Claro que eu sei como eu falei, preciso muito melhorar ainda Mas isso é o ritmo de jogo, a gente vai conversando e vai alinhando Lucas, um gol, uma vitória O que significa pro Cruzeiro, nesse momento, esse gol seu e também essa vitória na estreia do Campeonato Brasileiro? Vitória de suma importância Porque o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato muito difícil, muito competitivo É importante começar bem E nada melhor do que com uma vitória Em casa, diante do nosso torcedor E muito feliz de ter feito um gol Já tava buscando esse golzinho já faz tempo E graças a Deus pôde sair num jogo importante, início de Brasileiro Pois é, sobre o gol, a torcida cobra muito você chutar mais de fora da área Tem um bom chute, de esquerda inclusive também Então, é retomar a confiança e me fale sobre o gol também Sim, retomar a confiança Que o torcedor acredite no nosso time até o final Porque a gente vai buscar todo o resultado Pra gente vencer os jogos E sobre o gol, sempre que possível tento arriscar de fora da área, de direita, de esquerda E hoje pude feliz de concluir com a perna esquerda e fazer o gol Valeu, Luque E essa saída repentina dele Como é que o grupo recebeu essa situação? Bem, para nós é difícil, né? O Rafael, como você falou, é uma liderança muito importante no nosso elenco Ele fez muito pelo Cruzeiro Para mim, é uma baita do goleiro O futebol é isso, né? Faz parte, cometer erro Ele trabalha todo dia A gente vê como ele se dedica, o Anderson, o Leo Todo mundo trabalhando para ajudar o time Eu achei, talvez, imerecido, né? O que está acontecendo com ele Mas, independentemente disso O futebol é isso aí Chega uma oportunidade melhor para nós Uma proposta melhor Eles analisam e se é melhor para ele E desejamos tudo de bom para ele Para a sua caminhada Que continue trabalhando muito bem Sobre o jogo de hoje Obrigado.